Você está querendo construir com o Steel Frame, você está querendo entrar no mercado de Steel Frame, projetando, construindo, mas toda hora você perde clientes para o orçamento. E aí, como é que você faz? Como é que você soluciona esse problema? Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, e eu estou aqui em Daryl Beach, numa obra toda de Steel Frame, que parece nova, né? Mas ela está pronta já há um ano e meio. Pois é, uma galera que eu conheço daqui construiu essa obra e veio me dar dica para eu dar uma olhada como é uma construção de qualidade. Você quer construir um Steel Frame, você quer fazer negócio de Steel Frame, você apresenta um orçamento e toda hora perde clientes. Como é que você vai solucionar esse problema? Simples, primeira dica. Eu vejo muitas pessoas fazendo orçamento, mandando por WhatsApp, mandando por e-mail, e simplesmente não conversa com o cliente, não faz uma apresentação. Então, primeira dica importantíssima. Nunca envie um orçamento por e-mail ou por WhatsApp, nunca. Vai sempre junto ao cliente, pega o documento impresso, só pode ser até no computador, não tem problema. E faça uma apresentação para ele da sua proposta comercial. Explicando passo a passo o porquê que você adotou aquela solução, o porquê que você adotou aquele material, o porquê que você considerou aqueles preços, ou aquelas condições que você está colocando na proposta comercial. Então, essa etapa é muito importante. Vá sempre ao cliente fazer a apresentação do seu negócio. Segunda dica muito importante. Quando você for fazer a apresentação com o seu cliente, explique etapa por etapa o porquê que você usou cada solução apresentada, o porquê daquele preço, sempre explique, tim-tim por tim-tim, porque a partir do momento que você explica, ele consegue entender de onde vieram aqueles preços. E se em algum momento ele achar caro, o que vai acontecer? Ele sabe de que maneira, juntamente com você, vocês conseguem melhorar aquele preço. Terceira dica muito importante. Quando você for fazer a sua apresentação, você precisa sempre acentuar, aumentar, chamar mais atenção para todas as vantagens que o sistema construtivo, Steel Frame e as soluções de construção a seco apresentam. Então, por exemplo, igual eu tenho aqui, uma obra que já está pronta há um ano e meio e está com cara de nova. Isso é uma super vantagem que você pode mostrar sempre para o seu cliente. O baixo índice de manutenção, em que você não tem que ficar toda hora arrepintando uma obra, em que você não tem que ficar toda hora consertando uma trinca, alguma coisa, uma bolha, algo que descascou. Então, sempre pega esses pontos. Se o cliente for de longe, Helena, cara, eu moro no Sul, eu estou sendo uma obra no Nordeste. Faça uma videoconferência. Gente, hoje em dia tem ligação de vídeo de WhatsApp, hoje em dia tem Zoom, hoje em dia tem Google Hangout, hoje em dia tem Skype. O que não faltam são soluções para você fazer a apresentação ao vivo para o cliente. Então, primeiro, apresente ao vivo. Segundo, explique as soluções adotadas passo a passo e as considerações comerciais. E depois faça uma análise prévia com o cliente. Gostou desse vídeo? Curtiu? Não deixa de dar aquele like, não deixa de se inscrever aqui no canal. E outra dica importante que eu vou dar para você, dicas como essa, valiosa, eu dou o tempo todo também na minha lista de WhatsApp, WhatsApp da Dama. Tem um link aqui embaixo no descritivo do vídeo, dá uma clicadinha, me manda um oizinho, salva meu número. É muito importante você salvar meu número para você não deixar de perder todas as novidades. Você só recebe mensagem quando eu salvo o seu número. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.